Olá combatentes, sejam muito bem-vindos. Finalmente o edital da ESPSEX 2022 foi divulgado e hoje, aqui nesse vídeo, a nossa intenção é fazer uma análise resumida do edital para que você tenha acesso às principais informações. Eu sou o primeiro-tenente Tiago Henrique, formado pela ESPSEX, formado pela AMAN, tá? E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, se inscreve aqui no canal e também você pode me seguir lá no Instagram, Tiago Henrique, underline Elite Bill. Então o nosso objetivo aqui hoje, como eu falei, é realizar uma análise resumida do edital da ESPSEX 2022, né? O concurso é realizado no ano de 2021, porém o ingresso é realizado em 2022. Então muitos jovens às vezes se confundem, tá? Concurso em 2021, entrada, ingresso em caso de aprovação somente em 2022, tá bom? Por isso que nós falamos ESPSEX 2022, tá bom? Então vamos lá, o que é o edital da ESPSEX? O edital, pessoal, de qualquer concurso, é o documento que tem todas as regras do jogo, tem tudo lá sobre o concurso, todas as informações. Então é o documento com todas as diretrizes e condições de execução do concurso de admissão, destinado à matrícula do curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico, que começa na ESPSEX, né? A formação do oficial começa na ESPSEX e depois vai para a AMAN. Então o edital é onde tem todas as informações sobre o concurso, tá bom? Então vamos lá, o que é a ESPSEX, Tenente Tiago Henrique? Explica pra gente, né? Tá aqui uma foto minha prestando continência aqui no dia que eu recebi a minha boina lá na ESPSEX, no ano de 2010. Então uma ocasião bem especial, bem bacana, que se Deus quiser você vai passar também, tá bom? Então a ESPSEX é a escola de formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército. Então você quer ser um oficial combatente de carreira do Exército, só tem uma forma, é ingressando na ESPSEX. Ela fica localizada em Campinas, no interior de São Paulo. Então tá aqui, ó, algumas fotos da ESPSEX, né? Uma formatura acontecendo lá no pátio de formatura, né? Aqui o uniforme característicos dos alunos da ESPSEX. Nós temos aqui, ó, provavelmente isso aqui é um retorno de algum campo, de alguma instrução, onde os alunos estavam vibrando aqui, né? Os familiares aqui aguardando os alunos, né? O aluno da ESPSEX, ele não é um cadete ainda, ele é chamado de aluno, tá? Aqui, ó, mais uma foto lá do salão de provas lá na ESPSEX, onde os alunos fazem provas, fazem avaliações, tá bom? E aí, a ESPSEX, ela dá início à formação do futuro oficial. Após um ano de formação lá na ESPSEX, o aluno ingressa na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Que fica localizada em Resende. E esse aluno, a partir do momento que ele ingressa na ESPSEX, ele é chamado cadete. E aí ele passa mais quatro anos lá na AMAN. Ou seja, são um ano na ESPSEX e quatro anos na AMAN para você se tornar oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro, né? Tá aqui uma foto minha, ó, do meu, do dia que eu recebi o meu espadinho, né? Esse aqui foi meu padrinho lá, né? É que eu, infelizmente, não tive a possibilidade de ter nenhum familiar meu. Então, meu padrinho aqui, o subtenente Hércules, na época, né? Que é parente de um amigo meu da minha turma, entregou lá o meu espadinho, já que eu não tinha nenhum familiar, né? Porque minha família mora longe, né? Mora longe de Resende, então não tinha nenhum familiar no meu espadinho, né? Aqui mais uma foto de uma instrução, tá certo? De isolva aquática, uma instrução que é feita na Siesp de Selva, lá na AMAN. Tá bom? Aqui, ó, famosa fazenda Boa Esperança. Então, você que se tornar cadete da AMAN, você vai conhecer muito aqui o terreno onde tem várias instruções, um solo sagrado aqui, onde tem muitas instruções durante o seu período de formação na AMAN, tá? Então, após os cinco anos de formação, como eu falei, um ano na Siesp de Selva e quatro na AMAN, o cadete é declarado aspirante oficial e vai ser transferido para uma das diversas unidades do Exército Brasileiro, espalhadas por todo o Brasil, tá bom? Então, resumindo, isso que é a Siesp de Selva, tem muitos conteúdos aqui no meu canal, no Instagram, falando das Forças Armadas, tá aqui uma foto, eu com a minha família, minha irmã, minha mãe, minha falecida avó, lá na minha formatura, que foi, que elas foram lá na minha formatura na AMAN, tá bom? Então, vamos lá, principais requisitos para inscrição no concurso de admissão. Primeira coisa, naturalidade, somente brasileiros nato podem fazer o concurso da ESSA, por exemplo, que pessoas naturalizadas brasileiras podem fazer o concurso da ESSA, só quem é brasileiro nato, tá? Nível escolar, você tem que ter concluído o ensino médio no momento em que for se matricular, após passar em todas as etapas do concurso. Ou seja, lembra que eu falei para você que o concurso é em 2021 e a matrícula é em 2022? Você só precisa ter o ensino médio completo em 2022, quando você for se matricular. Dessa forma, se você está no terceiro ano do ensino médio, nesse momento, você pode sim fazer a prova, tá bom? Porque, se você for aprovado, você termina o seu ensino médio, no ano que vem, em 2022, quando você for se matricular, você vai ter já o seu diploma de ensino médio. Idade, no mínimo 17, no máximo 22 anos de idade até 31 de dezembro de 2022, né? Que é o ano da sua matrícula. Resumindo, resumindo para você, você não pode fazer 22 anos em 2021. Você não pode fazer 22 anos em 2021. Se você faz 22 anos em 2022, esse é o seu último ano para fazer a prova da ESPSEX, tá bom? Se você faz 21 anos em 2021, essa é a sua última oportunidade para fazer o concurso da ESPSEX. Então, você tem que ter entre 17 e 22 anos no ano da matrícula, que é a 2022. A altura, né? Aqui, a mesma altura ali do concurso da ESA, normalmente, né? Homens 1,60, mulheres 1,55. Físico, você precisa possuir aptidão física para ingressar na formação e você vai comprovar a sua aptidão física no TAF, no EAF, né? Na verdade, que é o teste de aptidão física que você vai fazer, que faz parte do concurso, tá bom? Então, saúde, você não pode ter nenhuma doença ou limitação que incapacite você para exercer o cargo, para a formação. E como é que você vai comprovar que você tem uma saúde bacana? Você vai passar por uma inspeção de saúde, tá bom? Tatuagens, muita gente pergunta sobre isso. Você não pode apresentar tatuagem que faça alusão a terrorismo, criminalidade, ideia ou ato libidinoso, preconceito de cor, credo, etc. Você pode ter qualquer tipo de tatuagem no pescoço, no braço, na mão, não importa. Porém, não pode ser uma tatuagem que faça alusão a esse tipo de coisa. Terrorismo, ah, eu tenho PCC no meu peito, né? Não pode. Isso aí faz alusão a um grupo criminoso. Mas eu tenho qualquer outro tipo de tatuagem. Eu tenho um braço fechado de tatuagem. Posso fazer? Pode sim, desde que não seja uma tatuagem assim, tá? Filho independente. Você não pode, infelizmente, ter filhos ou dependentes. E você não pode ser casado ou possuir união estável. Tenente, eu sou casado, mas se eu passar e eu me divorciar, eu posso entrar? Pode sim, não tem problema algum. E você pode ter, e você precisa ter o seu CPF, tá bom? Número de vagas no concurso. Esse ano, 400 vagas para homens, 40 vagas para mulheres, totalizando 440 vagas. Das 400 vagas para homens, 80 são para cotistas. Das 40 vagas para mulheres, 8 vagas são para mulheres cotistas, tá? Mulheres negras. Tudo bem? Então, tem cota, sim, no concurso da SPSEX, como em todos os concursos públicos hoje no Brasil, tá bom? Então, 440 vagas, sendo 80 aqui para homens cotistas e 8 para mulheres cotistas. Como que eu me escrevo, tenente? O período de inscrição é entre 11 de maio e 14 de junho. Anota aí, tá bom? Anota aí, tá? Para que você não se perca. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tá bom? Aqui abaixo do vídeo tem o link para que você baixe o edital completo. Para que você baixe o edital e leia o edital completo, tá? Com todas as informações, beleza? A inscrição é feita no site da SPSEX, que é esse aí, ó. spsex.eb.mil.br spsex.eb.mil.br O da ESA, né? ESA.eb.mil.br O da SPSEX é esse aí, tá? Lembrando que você só vai poder fazer a sua inscrição entre 11 e 14. Entre 11 de maio e 14 de junho. E a taxa de inscrição é de 100 reais, tá? Então, 5 reais mais caro aí que o concurso da ESA. Tudo bem? Lembrando que existe lá no edital as informações para que você peça a isenção na taxa de inscrição também, beleza? As etapas do concurso. A primeira etapa são as provas intelectuais, tá? O exame intelectual, tá? E a segunda etapa, como eu havia falado, eu tenho inspeção de saúde, tem o exame de aptidão física, tem avaliação psicológica e tem a comprovação dos requisitos, incluindo a heteroidentificação. Que é o momento lá que os cotistas, eles vão comprovar, eles vão passar por uma avaliação para ver realmente se ele é negro e se ele está dentro dos requisitos para preencher uma vaga de cotista, tá bom? Então, o concurso, ele tem prova intelectual, mas ele também tem essas outras etapas. A inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e a comprovação dos requisitos, né? Que você vai mostrar sua documentação, seu diploma e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Prova teórica, que é a primeira etapa, que é o exame intelectual. Ela é realizada em dois dias, né? Ao contrário do concurso da ESA, que é em um dia só. Ela é realizada em dois dias, 25 e 26 de setembro. Então, antes da prova da ESA, a prova da SPSEX, tá? Esse ano. E essas são as disciplinas. Matemática, português e literatura, redação, história e geografia, inglês, física e química. Detalhe, português e matemática tem peso 2, tá bom? Tem peso 2. E uma novidade para esse ano, inglês e física, peso 1,5. Enquanto as outras disciplinas têm peso 1, tá bom? Então, cresce aí de importância cada vez mais você ser bom em matemática, português, inglês e física, né? Lógico, nas outras também, mas essas matérias têm um peso maior, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, resumindo, as principais informações do concurso da SPSEX são essas, tá? Espero que você tenha gostado. E comece hoje mesmo a sua preparação, se você quiser, com o Elite 1000. Nós temos aí a promoção de 30% de desconto, que está válida neste momento. O link está aqui na descrição para você começar a papirar neste exato momento para o concurso da SPSEX. Beleza? Fera Missão, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de me seguir também lá no Instagram. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.